Bem vindos ao vlog de março. E sim, já estamos em março. Hoje é dia 1 e eu venho falar-vos do que é que eu já estou a ler. E eu vou começar então pelos livros das leituras conjuntas. Ora, o primeiro vai ser o The Casual Vacancy, da J.K. Rowling. E vamos ver como é que corre. Eu confesso que não tenho expectativas em relação a este livro. É um livro que eu tenho alguma, não muita, mas alguma curiosidade porque foi escrito pela J.K. Rowling. Apesar de eu não ser a pessoa que sou mais fã da J.K. Rowling. Há porém muitos leitores que são muito mais fãs do que eu. Eu gostei daquilo que ela fez com Harry Potter, obviamente. Apesar de não ser nenhuma Potterhead. Gostei do primeiro livro, daquelas que ela escreveu como Robert Galbraith. E agora vou experimentar isto. Por acaso gosto muito desta capa, apesar de não ser a capa convencional. O Senhor dos Anéis. Em que vamos estar a ler Irmandade do Anel. Mas provavelmente não vamos ler o livro todo este mês. Mas não me cheira. Esta é a minha cópia comprada em segunda mão, que está bastante estragada por fora. Mas que, para ler, é fantástica. E se vocês forem ver aqui... Eu tenho isto escrito. Com coisas. Aqueles são coraçãozinhos dos meus capítulos preferidos. E depois, mais para a frente, tenho anotações em relação aos apêndices e coisas assim do género. Mas ainda não comecei. Porque eu vou estar a ler isto e a Reader's Campaign também. Mas eu acho que vou pegar no audiobook. Porque eu tenho saudades para ouvir o narrador desta história. E acho que vou ouvir o audiobook e depois vou pegar no Leader's Campaign. O que é que eu comecei a ler? Bem, ontem... Ontem terminei... Ontem terminei a Rainha Branca. Porque eu decidi que não ia deixar esse livro ficar para este mês. Se não, iria ficar por ler ainda mais algum tempo. E quis começar a ler mais qualquer coisa. Então, escolhi o Affinity da Sarah Waters. Isso parece mesmo um livro. Não completamente, mas grande parte. Parece mesmo que somos transportados para uma Inglaterra de outros tempos. E eu estou a gostar bastante porque a Sarah Waters, a linguagem dela, transporta-nos para este tempo. É ótimo porque às vezes nós lemos livros como, por exemplo, o livro que eu li o mês passado, da Mary Riley. Também estava traduzido para português. Também não sei se era aí. Não sei se era só isso. Mas eu senti falta de algum... Não é calão. Mas há algumas coisas que são palavras muito típicas, que hoje se calhar já não se usam, mas que ajudam a criar aquele ambiente. Portanto, eu já li 50 páginas e logo no primeiro capítulo temos a descrição da prisão. Porque a nossa personagem principal, por acaso que eu não li a Margaret. Ainda não estou completamente abocada aos nomes. Mas teve alguns percalços na sua vida e agora foi sugerido que ela comece a fazer visitas a uma prisão feminina. Pelo menos à parte feminina. Para tornar-se uma espécie de exemplo para aquelas pobres almas. E ela vai encontrar lá alguém que já encontrou nas 50 páginas que eu já li. E vai ser interessante porque agora vamos descobrir mais coisas sobre a Celina, que é outra personagem principal. E eu acho que vai ser interessante. Acho que vai ser muito interessante. Eu gostava bastante do ambiente que as escritoras queriam. Aliás, eu já tinha quase a certeza que ia gostar. Todas as sinopses que li dos livros delas fiquei... Eu tenho que ler isto um dia. Ora, como é que andam as minhas leituras? Hoje é dia sete. E eu estou a ler os dois livros de leituras conjuntas que tinha falado na minha TBR. Portanto, estou a ler A Morte Súbita, de J.K. Rowling. Estou a ler O Senhor dos Anéis. E O Reader's Companion. Depois, o que é que eu comecei mais a ler? O Affinity, de Sarah Waters. Estou a gostar bastante. Mas eu depois acabei por começar outro livro, entretanto. Porque este livro requer alguma atenção que eu não lhe podia dar no momento. Eu queria uma coisa que fosse mais rápida de ler. Mas eu estou a gostar muito. Como eu estava a dizer, eu comecei o outro livro e ainda não tinha chegado a meio do primeiro capítulo. Os capítulos são muito grandes deste livro. E percebi que ia ser uma leitura muito rápida. Isto mais uma ou duas leituras e termino. E é o The Wonder, da Hama Donahue. Que está a ser muito interessante. Isto me acaba por ser uma inglesa que é enfermeira. E a maneira como ela reage ao chegar a uma Irlanda supersticiosa. Que parece que vive num século anterior àquilo que vive em Londres. Porque acho que ela vive em Londres. São duas realidades que parece que não tem nada a ver. E eu até agora estou a gostar. É um livro que se lê muito bem. É a primeira vez que estou a ler Hama Donahue. E até agora estou a gostar. Mas pronto. Vou... Quais. Amei. É o primeiro marcador de livros. O segundo marcador de livros que aparece é quando acaba o próximo capítulo. E eu quando ler provavelmente irei ler um capítulo inteiro. Ontem... Ontem à noite. Em vez de terminar um livro ou de ler mais alguma coisa dos livros que estou a ler. Decidi experimentar ler dois livros. Portanto li o primeiro capítulo de um livro do Dan Simmons. Agora não vou buscar, não faz mal. Eu não vou ler já esse livro. Provavelmente vai ser um dos livros que eu irei pegar a seguir a um destes que estou a ler. Eu gostei imenso do primeiro capítulo. Aliás, a minha vontade era continuar a ler. E depois experimentai ler um bocadinho do To The Lighthouse. Eu acho que é esse o nome. Da Virginia Woolf. É uma história interessante. Eu acho que vai ser uma história interessante. Mas eu decidi não continuar a ler... Não ler Virginia Woolf este mês. Porque eu já tenho muitas leituras. E algumas delas bastante complexas. O Senhor dos Anéis como estou a ler o Reader's Companion. É complexo. Este livro da Sarah Waters, apesar de ser interessante, também é um pouco complexo. Então eu decidi... Vamos ter calma. Tenho ali muitos livros ainda para ler. E vou guardar a Virginia Woolf para outro mês. Hoje é dia 13 de Março. E eu venho falar do que é que ando a ler. Portanto, continuo com os livros de leituras conjuntas. Portanto, o livro da J.K. Rowling e o livro do Senhor dos Anéis. Continuo a ler o Affinity da Sarah Waters. Estou sensivelmente... Amei. Estou a gostar bastante. E o que é que eu estou a ler mais? Estou a fazer uma leitura entre o audiobook e o livro do Great Expectations, do Charles Dickens. Portanto, que também não há uma leitura que não deve terminar este mês. Ou não, não sei. Eu não sei como é que vai ser, mas em princípio não deve terminar. Mas que é algo que eu quero ir lendo. Hoje é dia 19 de Março. O que é que tem acontecido desde o último update? Eu, entretanto, acabei de ler mais um livro. O que é que eu ando a ler? Estou atrasada na leitura do livro da J.K. Rowling, A Morte Subita. O livro está a ser interessante, mas eu não tenho conseguido ter tempo para pegar nele. Tenho estado a ler O Senhor dos Anéis. O primeiro livro, Irmandado do Anel. Mais especificamente, o primeiro livro, dentro do primeiro livro. Porque, como eu leio uma parte do livro é sempre em audiobook, posso estar a fazer outras coisas ao mesmo tempo. Por isso mesmo, tenho conseguido acompanhar mais do que a outra leitura. Ainda não comecei a ler o livro da leitura conjunta de Seven Waters, que é agora em Março e Abril. Eu, por acaso, gostava de começar a ler em Março, mas se não der, não dá. Eu também sei que é um livro que, se eu começar quando eu pegar nele, vai ser muito rápido de ler. Por isso, também não tenho estado com o tempo para ler livros. Em termos de audiobook, estou também a ouvir o Great Expectations. As Grandes Esperanças. Será que é assim que é em português? Não tenho a certeza. Do Charles Dickens. Já ouvi 20 capítulos. Portanto, já foi bastante. E, pronto, até agora tem sido aquilo que eu estava à espera. O que eu não estava à espera é que o inglês fosse tão fluido. Não sei se a irmã não estava à espera disso. Pronto. Obviamente que não é um livro que se deu valor muito rapidamente. A Charles Dickens. Portanto, é normal que não seja. Mas está a ser uma leitura interessante. Não sei se vou pegar em mais algum livro. Tenho um livro de fantasia que ficou parado desde o mês passado. Tenho mais alguns livros que gostava de ler para o março feminino. Mas não sei se vai ser possível. E, supostamente, no início de Abril não iria haver book haul. Mas... No dia do encontro do Clube dos Clássicos Vivos, eu recebi um livro. E comprei um livro. Pam, pam, pam. Pois, não há resposta. E também sei que vou receber alguns livros no início de Abril. E, por isso, irão ver todos esses livros. E esperemos que mais nenhum. Até lá. Até lá, não. Durante o mês de Abril. Na segunda quinzena do mês de Abril. Qualquer coisa assim. Olá, pessoal. Hoje é dia 22 de Março. Estava a pensar quando é que tinha feito o meu último update de leituras. Hum. Acho que não foi assim há tanto tempo quanto isso. Mas... Também aquilo que eu ando a ler não mudou muito. Continuo a ler o The Casual Vacancy, da J.K. Rowling. que é uma leitura conjunta. Portanto, é uma leitura que estamos a ler uma série de páginas por semana. Espero ter feito as contas como deve ser. Hum. Porque eu estou... Se não sou a única que estou a ler em inglês, sou quase a única que estou a ler em inglês. Portanto, a conta das páginas é um bocadinho diferente. Depois continuo na leitura conjunta do Senhor dos Anéis, em que estamos a ler o primeiro livro, que é A Irmandade do Anel. Entretanto, finalmente comecei a ler Elizabeth Casual. Já li dois contos deste livro. Este é um livro com os contos que ela escreveu. E... A senhora tinha um dom para escrever. Principalmente o final dos contos são absolutamente fantásticos. São exatamente como eu gosto. Os contos de... Não necessariamente góticos. Mas alguns têm assim algumas... Vão ser quase considerados. Mas pronto, esta também é uma autora que eu estou interessada nos livros mais conhecidos dela. Eu já tenho o Norte e Sul. Mas... Nos próximos tempos irei provavelmente também comprar o Cranford e o Mary Barton. Que são duas das outras obras mais conhecidas dela. Aliás, ela é mais conhecida por estes três livros do que propriamente pelos contos dela. Mas... Eu estou a gostar bastante. E depois o livro que eu estou a ler assim com mais afinco, também em versão audiobook, que estou simplesmente a adorar. É o Summer of Night, do Dan Simmons. E pronto, já ouvi isto tudo. São... 13 capítulos, quase 200 páginas. O livro tem 600. Pode se calhar não parecer. Mas são 600. E estou a adorar imenso. Estou... Já percebi... Ou já começo a perceber porque é que havia pessoas que o comparavam ao It. Tem algumas vibes do It. Exatamente porque se passa numa pequena cidade. Perdida por trás do sol posto. Passa-se no início do verão. Existe uma escola que vai ser encerrada. Os miúdos têm entre os 11, 12 anos. Penso que é mais 11. Estão naquela fase fantástica que ainda não são adolescentes, são pré-adolescentes. Ainda não entraram na idade do armário. Portanto, ainda têm medos infantis. Mas alguns deles já estão... Eu já não sou uma criança. Eu já sou... Um teen. Mas depois borram-se todos quando acontecem certas coisas. E eu gosto. Eu gosto imenso destes livros. Que brincam com... Com aquilo que são os medos infantis. Porque na alguma fase de vida todos nós tivemos medo do escuro. Entre outras coisas... A imaginação das crianças é uma coisa fantástica. E... Por isso, eu gosto imenso destes livros. O livro ainda não avançou muito. Eu já percebi que o livro é daqueles que não... São lentos. Mas com... Eu não sinto que o livro está já-se aborrecido. Do momento a ouvir em autobuco também ajuda. Às vezes não parecer... Parece que é tão lento. Mas estou a ouvir em audiobook. À velocidade normal. Não estou a aumentar a velocidade. E as personagens ainda estão naquela fase. Que ainda não percebem muito bem o que é que aconteceu. Mas já estão a começar a querer investigar. Mas por enquanto só estão a ser assustados até a raiz dos cabelos. E está a ser muito giro. Mas pronto. Eu espero depois fazer uma opinião sobre o livro. Porque eu acho que... Acho que tenho que fazer mais opiniões. Acho que também é uma coisa interessante a trazer para o canal. E às vezes também estou sem ideias sobre o que fazer outros vídeos. Porque eu faço dois vídeos por semana. E às vezes aborrece-me fazer as tags. Porque desarruma tudo. E depois tenho que arrumar. Ou às vezes não tenho respostas. Ou às vezes não tenho ideias para isso. Topos de livros é interessante. Mas às vezes não trabalho a pensar. Não necessariamente a filmar e a editar. Porque no início sou um bocado minimalista. Corte e cola e... E segue. Em Abril. Eu estava a pensar ser interessante fazer... Alguns vídeos sobre contos. Não sei se opiniões. Se a mostrar vários livros de contos. Com temáticas diferentes. Porque eu tenho muitos livros de contos. Mas eu acho que também estar a fazer uma bookshelf tour. Só com os meus livros de contos. Que também não sei se é muito interessante. Até porque alguns estão perdidos no meio dos outros. Portanto também não seria muito interessante. Mas talvez seria mais interessante fazer, por exemplo. Falar de cinco livros de fantasia de contos. Ou de contos de fantasia. Cinco livros de contos góticos. Alguns livros de contos tradicionais que eu possa gostar. Livros com contos infantos ou juvenis ou infantis. Autores clássicos que escreveram contos. Não sei. Digam nos comentários se achavam que era algo interessante. Podia ser de uma maneira interessante divulgar alguns tipos de contos que uma parte das pessoas não lê. Porque eu sei também que é um género que nem toda a gente gosta e é perfeitamente normal. O género. Será que se pode chamar contos um género? Se calhar não. E pronto. Gostava de fazer alguns vídeos à volta disso. Mas também gostava de saber se haveria algum interesse da vossa parte. E pronto. Acho que por hoje é tudo. Provavelmente para a semana irei fazer mais um update. Mas também não irei fazer muito mais. Não sei se... O único livro que eu poderei eventualmente terminar é o Summer of Night. Ou o livro da Elizabeth Gaskell. Mas também se não terminar não faz mal. Passo para Abril. Ah. Uma coisa extremamente importante. Quando este vídeo sair a minha TBR para Abril já saiu. E vai ser praticamente só livros de contos. Para Abril Contos 1000, obviamente. Mas... Eu vou ler mais um livro. E se calhar até vai ser os dois. Vou voltar a pegar na Virginia Woolf. Vou ler o Mrs. Dalloway. Com... Para o grupo da... Elisa. Elisa? Sim. A Miúda Geek. Porque ela tem uma votação mensal. Todos os meses. Ainda é um bocadinho cedo para mim. Portanto. Mensal todos os meses. Foi aquilo que saiu. Que... Em que há a votação de um livro. E o livro que ficou... Foi mais votado para Abril. Foi a Mrs. Dalloway. E eu quero ler mais. Virginia Woolf. Por isso mesmo vou aproveitar. Porque é sempre interessante depois discutir este tipo de livros com outras pessoas que também leram o livro. Vou aproveitar provavelmente também para ler o To The Lighthouse de Virginia Woolf. porque eu comecei a ler esse livro. Li as primeiras páginas desse livro este mês. Eu estava a gostar mas eu na altura que eu comecei a ler não estava com... com tempo a medicar aquele livro. Porque uma coisa é que eu tenho 10, 15 minutos para ler. Pego na Elizabeth Gaskell e leio quase um conto. Ou fica a meio do conto mas não perco grande coisa. Outra coisa é pegar no To The Lighthouse que os capítulos e a própria escrita é um bocadinho mais densa. para realmente perceber o que é que se passa na história. E, portanto, não dá para ver a ler se calhar só 15 minutos. Se calhar preciso de ler meia hora para entrar no livro. E eu não estava contente para fazer isso. E por isso mesmo acabei por o pôr de lado. Mas é um livro que eu estou bastante interessada e a personagem... A personagem principal parece-me que vai ser assim também interessante. A Mrs. Dalloway não tenho... Não tenho grandes... expectativas. Já ouvi pessoas dizer que não gostaram. Já ouvi pessoas que disseram que gostavam. Já foi um dos livros que me recomendaram para começar a ler Virginia Woolf. E eu acho que sim. Que vai ser interessante. O que é que eu tenho mais a dizer? Também quando virem este vídeo também... Já saiu o... Portanto, quais os livros a ler entre Abril e Maio para o projeto do Stephen King. E estará também a decorrer a leitura do segundo livro de Seven Waters da Juliette Marillier. Acabei de chegar a casa e recebi um pouquinho. Eu ainda não sei se vou pôr este vídeo no vlog ou se vou pôr no book haul. É um pouquinho da Dora. E é o livro Black Eyed Susans Da Julia Hey Berlin A versão em inglês A Dora tinha perguntado se eu queria ler E disse que sim Isto é o livro Por dentro, é hardcover Por acaso as guardas São fantásticas Com as florzinhas Eu não sei muita coisa sobre este livro Ou melhor, eu acho que não sei nada Sobre este livro Tenho a ideia que é um thriller E eu gosto Bastante de thrillers por isso Este parece-me ser uma ótima Opção Obrigada Dora, eu acho que vou gostar Da história deste livro Olá pessoal Hoje é dia 26 de Março E como acabaram de ver O Goodreads Já me está a chatear outra vez Na verdade Eu este fim de semana Tinha o objetivo De terminar um livro Mais especificamente Terminar o Summer of Night Do Dan Simmons Que estou a gostar bastante E como podem ver Também não falta assim tanto Mas O tempo passou a correr Este fim de semana E quando dei por isso Não tinha terminado o livro No entanto Em vez de terminar um livro O que é que eu fui fazer Fui começar outro livro Típico Ou seja Comecei o Breathing Lessons Da Dan Tyler E Li 70 páginas já Aliás A primeira vez que li O primeiro capítulo Tenho quase 50 páginas Portanto falei O primeiro capítulo Depois li mais um bocadinho Até agora Estou a achar Um livro Bastante cómico Que eu acho que não era suposto Estas personagens Estou-me a parecer Bastante cómicas Bastante ridículas Também Mas ao mesmo tempo Também muito reais Sabe Aquele tipo de pessoas Que nós podemos encontrar No nosso dia-a-dia Onde quer que a gente faz E eu estou a achar Essa parte interessante Vamos ver Para onde é que Isto vai Até porque assim Isto é um livro Para aquilo que eu percebi A história não vai Ao lado nenhum muito especial Isto passa-se Durante Uma viagem De carro Em que a Maggie E o seu marido Fazem Para ir ao funeral De um De uma pessoa amiga Depois é que vai ser Vai ser um dia cheio De altos e baixos Com De ficar sem a luz E pronto Vai ser isso Acho que não é mais Nada E vamos ver Como é que corre Até agora estou a gostar Entretanto De deixar-lhe achar a piada Também o deixo de lado Deia ter verificado Eu já perguntei no Goodreads Se preferiam Um live Ou um vídeo de opinião Sobre o livro Cujo Do Stephen King A maioria decidiu Pelo Pelo live Mas havia pessoas Algumas pessoas interessadas Também no No vídeo de opinião Em princípio vou fazer As duas coisas Porque o vídeo de opinião É esse Obviamente vou fazer Sem spoilers Live vai ter spoilers Mas em princípio Vai ser na primeira semana De Abril Depois posso fazer Como da outra vez Que faço um vídeo A anunciar Ainda estou em decisão Se entre dia 4 Ou dia 5 Também estou à espera Mais uma votação No Goodread Portanto Se gostavam De ter opinião Sobre estas coisas Não se esqueçam De aderir ao grupo Leituras conjuntas A outra uma falda No Goodreads Eu deixo Se não me esquecer Deixo o link Na descrição Olá pessoal Este deve ser O meu último Update Antes de Publicar este vlog O que é que Eu ando a ler Bem Continuo nas leituras Conjuntas O livro da J.K. Rowling Que agora de repente Estava a me esquecer Do nome Morte Sobita Continuo a ler O Senhor dos Anéis Estou a ler Estou a ler Tales of Mystery And Macabre De Elizabeth Gaskell Estou a ler O Breathing Lessons De Anne Tyler E basicamente É isto Que eu ando a ler As leituras Deste mês Foram Um bocadinho lentas Ou mais lentas Do que é habitual E por isso Não terminei A leitura De muitos livros Apesar de ter começado Uma cadrafada Deles Mas mais do que isso É que o que eu vos Queria perguntar É se O que é que Acham destes vlogs Já sei que vos Fiz imensas perguntas Durante este Este vlog Espero que não fique Assim Extremamente grande Mas deve ir ficar O que é que estão A achar destes vlogs Gostam Não gostam Preferiam outro formato Digam-me nos comentários Porque Eu gosto De gravar Estes vlogs Mas Eles são Muito simples Sou eu A falar Daquilo que ando a ler Não é muito mais Do que isso E não sei Sequer que sejam Muito mais do que isso Porque Ocasionalmente Eu faço vlogs No meu outro canal Nets for paper Em que falo mais Sobre O meu dia-a-dia Mas Mais ligado À minha área Profissional E eu acho Que não faz sentido Ter isto neste canal Isto é o meu canal Literário E apenas literário Acabei por Retirar tudo Aquilo que não fosse Conteúdo Literário Deste canal Deixei alguns vídeos Mais antigos De desenhos E coisas assim Mas Tudo o resto Eu Irei sempre publicar Na Nets for paper E não aqui Por isso mesmo Não sei Digam-me O que é que acham Digam-me o que é que acho E já agora Se estiverem interessados Sigam O canal Nets for paper Por este mês É tudo Não se esqueçam De ver o wrap-up Daqui a uns dias E Para verem Efetivamente O que é que eu Terminei de ler Ou não No mês de Março Até ao próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.